Chegamos! Chegou, chegou! Olha que dó lá lá! Vamos ver o que eles estão fazendo aí. Eles estão acabando, Cargente, meu larga de gelado. Tá muito esquisito. Eu que sei o que eles estão fazendo aqui, Cargente. Eu não sou desse jeito, nem ela é assim. O seu Décio com a cara do Costinha, né? É. Com a cara do Costinha. Bem na mano. Olha que isso aí! Olha que traste! Ninguém é assim. Olha que traste que ficou isso! Até meu óculos ele pôs pra baixo pra ele fazer o cabelo. Eu não sei, viu? Eu olhando bem... Você acha que é igual a ela? Eu acho que tá muito melhor do que ela. Nossa! Você vai ficar quieta! Que esculhambação! Tá muito melhor do que ela. Que esculhambação! Quem dera você fosse assim! Olha só! E não tem esse espanador nojento, todo empoerado? Limpinho o meu espanador que eu limpo todas as coisas aqui. Pelo amor de Deus! Olha, sabe o que você tava lendo aqui no fuxico? O que que é? O que que é? Não foi no fuxico que eu li, foi no site da Fabiola Raper, que tem uma língua dentro da sua mãe. Olha, a Fabiola é minha amiga, querida. Você não fala assim na Fabiola Raper. A língua da Fabiola, tá? Eu sou mais amiga dela do que o senhor. Então, peraí, antes de você falar o que que você leu lá, deixa... Vou contar um fuxico lá. O que que é? Fala! Diz que a Ana Furtado, aquela que é a mulher do Boninho, por falta de carisma, não vai mais ser rainha da bateria da Grande Rio. Mas eu não acho que é por falta de carisma. Não, eles trocam. Eu acho que é por falta de bunda, falta de peito, ela não tem nada disso. Imagina! Lógico que é. Se ela fosse peituda, bunduda, você não mandava nem embora. Quem tem? Você tem mais do que ela. Então, mas ela parece tábua de passar a roupa. Nossa, ela tem uma língua. Não parece. Não parece. Olha, eu vou fazer coisa melhor. Não parece. Vou bater um papo com o Jorge. Vamos ouvir. É, o Jorge Fernandes vai contar um pouquinho sobre a carreira dele e apresentar cada um dos componentes do grupo, não é, Jorge? Então, deixa eu acertar aqui, olha. Vamos lá. Jorge, eu tô lendo aqui na ficha que você já participou do musical Beijo da Mulher Aranha. Isso entra em outros tantos, não é? Junto com a Cláudia Raia, Miguel Falabella, né? Aquela turma toda, não é? Exatamente. Eu participei como bailarino profissional do musical com a Cláudia, Miguel Falabella, do Candrada, em 2003, no musical Beijo da Mulher Aranha. Foi super legal, show de bola, pessoal, maravilhoso. Que bacana. E aqui também, tá dizendo que você faz parte da Companhia de Dança Sociedade Masculina de São Paulo. Isso. O nome é esse? É uma companhia só de homens, são oito homens. Por outro lado, eu achei que essas três fossem garotas, conseguiram me enganar bem, porque olha, eu seria capaz de jurar que são mulheres bonitas, né? E de repente, é masculino? A companhia é só de homens? Como é que é? Só de homens. Mas aqui esse projeto, que é o JF Pra Pista, né? Que é um lance musical, assim, que a gente tá divulgando. Tem as bailarinas, tem os b-boys, Klaus, coreógrafo. E a companhia é parte disso, são projetos paralelos. Não, Klaus, esse é uma brincadeira que eu fiz, mas esse projeto é teu, aí é diferente. Isso. Completamente diferente. Então vamos lá, vamos apresentar o pessoal? Klaus, apresenta aí a galera, vai. Klaus, tudo bem, Klaus? Obrigado, coreógrafo. Bom, eu sou o Klaus, meio que a gente juntou os grandes amigos e grandes profissionais do mercado pra fazer parte dessa turnê do JF, com o lançamento do CD dele. Temos aqui a Flavinha Matos, Flavinha, Flávia, Cariane Barros, Cariane Barros. Ah, Cariane. Isso, famosíssimo Cariane em São Paulo, hein? É famosa já. De lá nós temos o parceiro Charles, Charles Damasio, grande b-boy, ganhador de vários festivais aí. E a nossa queridíssima Michelle Mibol. Ganhadora de vários concursos de dança em Santos também, rainha de carnaval. Olha o sucesso. Que bacana, viu? Parabéns a vocês. Parabéns mesmo, número super bacana, super balançado, né? Dá vontade de sair dançando também. Se tivesse capacidade, eu tinha entrado naquele finzinho ali, né? Mas olha, você já fez turnês em Osaka e na Europa, né, Jorge? Então, Dércio, morei no Japão durante dois anos fazendo musicais com músicas brasileiras. No caso, show, né? Show brasileiro. Sim. E viajei pela Europa toda com as companhias que eu dancei, Sociedade Masculina, entre outras, fazendo turnês, né? É, é, é. Dança contemporânea. Você falou dançando músicas brasileiras. Isso. Que tipo de música? Mais batucada, mais o quê? Mais frevo ou nesse teu estilo mesmo? Então, esse tipo de show que a gente viaja pra fora, que nesse show que eu participei no Japão, tem vários estilos musicais. Tem o samba, tem a capoeira, tem o frevo, tem o jazz, tem a dança contemporânea, tudo mesclado, entendeu? E o que mais empolga o público japonês? Essas mulheres brasileiras. Ah, tenho certeza. E a nossa musicalidade, nosso swing, entendeu? Isso aí pra eles lá é show de bola. É ouribô, né? Com certeza. É, a gente sente isso, né? O público japonês tem uma admiração pela musicalidade do brasileiro, que é uma coisa assim, fantástica, né? É uma coisa incrível, incrível mesmo. E eu me lembro que o Sivuca, o maestro Sivuca, uma coisa neonista Sivuca, né? Irmão do Hermeto, né, Pascual, o Sivuca esteve uma época, em vários países, e em cada país que ele ia, ele reunia alguns músicos, né? Artistas, bailarinos, normalmente músicos. E ensinava um pouco da nossa música pra esses caras. Então ele gravou com músicos japoneses samba batucada, né? E samba bem sincopado. E conseguiu fazer aqueles caras ter jogo de cintura e balançar como se fossem brasileiros. Depois ele fez isso na Noruega, com músicos noruegueses. É bem louco. O que, somando a isso que você acabou de dizer, a gente só pode ter uma conclusão, né? A música é uma linguagem universal? Claro que é. Mas, basta o artista ter uma oportunidade de tomar conhecimento da outra cultura, pra que ele absorva essa cultura, né? Com certeza. Da mesma forma como vocês absorveram esse tipo de música que não tem raízes brasileiras, mas que vocês abrasileiraram. Com certeza, né? O ragatón, né? Que é esse tipo de música que eu tô fazendo, né? Esse swing todo. Inclusive, tem japoneses, né? Que vêm pro Brasil participar de escolas de samba, né? Que tocam, percussão, né? Você tem visto aí, né? Sim. E descendentes de japoneses saem numa escola de samba lá em Tóquio, né? Com certeza. Uma vez por ano, né? É a conectividade, né? Brasil e Japão, né? Nessa coisa nossa de swing, de música. Muito legal, muito legal. É show de bola. E na Europa, vocês tiveram mais aonde? Eu viajei a Alemanha toda com um espetáculo que chamava Muito Romântico, com a direção de Suzane Amauchi, que era um musical que... só com música de Roberto Carlos. Foi o nosso sucesso. Só Roberto Carlos. Isso, a gente ficou aqui no SESI, na Paulista, dois anos. Mas aí eram coreografias mais românticas. Não. Não, que abrange tudo isso, que... Essa coisa da dança, que é a dança contemporânea, tem a capoeira, tem o hip hop, essa mescla, né? De dança, essa coisa nossa aqui, brasileira. Então, olha, eu queria agradecer muitíssimo a você, Jorge, e a todos vocês. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu estou vendo aqui que, se vocês quiserem falar com o Jorge, vocês, por favor, liguem. No Rio de Janeiro, 021-7816-6931. 021-7816-6931. E em São Paulo, 011, obviamente, 81-11-5304. 81-11-5304. O site www.jfoficial.com.br. Passinho. Vão poder ter muito mais informação. Isso, no site tem tudo. É verdade. Videoclipe, música, para download, tem Facebook, Twitter. Então, olha, muito legal, parabéns a todos vocês, muito obrigado por terem participado aqui com a gente, viu? Acho que agradecemos, sucesso para você, porque a tarde sempre vai ser show. É show com gente como vocês, com artistas como vocês. Obrigado, Décio. Obrigado mesmo. Sucesso.